Deuses é o bem Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se isso tudo é certo Não sei se o tempo vai começar Oxa, mas doeu o que, minha filha? Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Sem a dor da mágoa, não dói, não dói, não dói Se não sopresse assim, não tinha razões pra cantar Não tem a vida, não dói, não dói, não dói Não tem a vida, te vejo assim, não dói Mas o sorriso ajuda a melhorar Não tem a vida, se merece que o filme voa Não tem a vida, se mexer no Itaú Muito soa, eu amanheço, vou poder cantar Lá, 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 lá